O que é o Assembleia de Futebol? O que é o Assembleia de Futebol? O Assembleia de Futebol? Sou membro do Associação de Mouradores. Olá! Olá, já agora, o senhor Salve? Eu estou na junta, na Assembleia de Futebol. Eu aceitei este desafio porque, com um compromisso que pudesse ter voz, que pudesse ser ouvido, que pudesse trazer mais algo acrescente à qualidade de vida das pessoas que vivem no meu bairro. Eu nasci aqui, conheço a gente numa aclamada a Deus. Quer dizer, eu vou de um lado ao outro e bom dia, boa tarde. As soluções têm que ser concretas, não é? Exatamente. Claras, transparentes. Sim, sim, eu acho que este compromisso é aquilo que nós temos que ver, porque se não chegar a um propósito, não dá uma pena estar a reparar no passado. Iremos sempre, é no futuro, e nas nossas pretensões, sejam locais, de referência local, ter local seja em sete câmaras ou da Assembleia Municipal, a defender que a qualificação seja feita efetivamente com os moradores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí